Na cadeia, a polícia pega quatro pessoas dentro de um carro roubado. Três eram menores. Reportagem Narla Aguiar. José Vitor Clemente da Silva, de 18 anos, é acusado de participar do roubo de um carro em Samambaia. Ele foi preso em flagrante acompanhado de três menores, quando a polícia fazia uma ronda em Taquari. A polícia fez a abordagem e verificou que haviam três adolescentes e uma maior de idade e que o veículo seria produto de roubo. O carro foi roubado na última quinta-feira por volta das 10 horas da noite. Segundo a polícia, três homens armados abordaram uma mulher em Samambaia na porta de casa, quando ela voltava de um supermercado. A polícia acredita que os três menores praticaram um crime a mando do maior. A gente pode afirmar que é comum, não é, essa divisão do crime entre maiores e menores, sendo que os menores são utilizados em certos casos em razão da legislação que é mais benevolente com relação a eles. Então é comum você ter ocorrência em que haja essa presença de pessoas com maiores de 18 anos e menores com antecedentes criminais. O acusado e os menores tinham várias passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Três deles moram no recanto das Emas e um em Lusiânia. No momento da abordagem, a polícia encontrou com eles vários papelotes de maconha e 150 reais em dinheiro, que também haviam sido roubados. O acusado, que completou 18 anos em janeiro, confessou todos os crimes cometidos quando menor. Então você já tinha roubado outros carros, hein? Eu já era de menor, já. Pra não saber quantos, eu não sei não. Me deu as contas. Porque eu não me recordo muito bem, não. A pena pra receptação é de 1 a 4 anos e ele vai ficar à disposição da justiça pra responder pelo tal delito. Os menores têm 15, 16 e 17 anos de idade e foram encaminhados para a delegacia da criança e do adolescente. Eles têm passagens, né, inclusive com crimes em relação com emprego de violência, o que indica que a polícia militar conseguiu impedir que algo pudesse acontecer aqui na região do Itacoari e do Lago Norte. Há menos de uma semana, um outro carro foi roubado em Taguatinga. Essas imagens do circuito interno de segurança mostram um rapaz de camiseta amarela se aproximando deste carro prata. Ele abre a porta sem a menor dificuldade e depois o capô mexe no motor e sai. Quando chega do outro lado da rua, passa pelo comparsa que observa a situação de longe. Ele entra no carro, fecha a porta e vai.